Yeah, yeah, yes Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 mil beats Cara, tem que proibir o monarca de beber antes de começar o flow, cara Ele tá esquecendo as coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito Vem, eu bolo meu blanco Desmultou já, cara? Já tô me ouvindo? Aham, tô te ouvindo Por que o monarca tá sem fone? Ele é um rebeldezinho Arruma o cabelo Não Arruma aí, arruma aí Não Olha pra câmera e arruma o cabelo, vai Não Vai Que filha da puta Por isso ninguém gosta de você O Gordonei69 Mandou 300 beats O Igor é um pai de família no bom sentido Rê, rê Ha, ha, ha É engraçado Tô chorando aqui Ué, dar o cu é mal sentido agora? Entendi Entendi Pois é, né? Você demorou O Gordonei69 Mandou 600 beats de novo Monarca, sou parecido contigo Tirando a parte da coisa que deixa os olhos red Rê, rê Enfim, é nóis na nozes Então você só é burro Ué, você só burro Que merda Fui mais alto do que você Sou mais um monarca O que tu acha do Bitcoin, cara? Grande pergunta A gente não falou de Bitcoin em nenhum momento Verdade É, é bem comum É, é bem comum É, investimento de Bitcoin Olha Que eu acredito É, que existe valor É, no que foi criado Acredito O difícil é você precificar isso E aí, a pergunta dele é sobre Tá na máxima histórica Cara, quando caiu 50% As pessoas falavam assim Cara, a bolha já estourou Então, os momentos Eles vão Eles vão aparecendo de novo Agora já tá na máxima de novo E as pessoas já estão perguntando Nossa, esse negócio vai lá pra cima É, existe Muita Mas Muita diferença Em você tentar entender o valor de uma empresa E você tentar projetar o valor do Bitcoin O que eu tenho Eu tenho Bitcoin Agora, se você perguntar Quantos por cento do teu portfólio Tu tem em Bitcoin Eu tenho 1% 1,5% 2% No máximo Tem um bilionário que falou isso também Um bilionário bem jovem No máximo Meu, compra 1% de Bitcoin Porque Vai que Assim, tem um Tem um Às vezes com o dinheiro Principalmente quando é uma coisa muito nova Que você ainda não entendeu exatamente Como que ela vai impactar a sociedade Como que a regulação vai impactar ela Existem muitas questões sobre o Bitcoin O que a gente não pode questionar É que Ela tem o potencial Pra ser uma ferramenta melhor Do que as ferramentas de moeda Que a gente tem hoje Ela aparentemente tem Então assim O que vai ser o desenrolar disso É muito difícil de você prever Então a minha resposta pra você é Eu tenho Bitcoin Esse não é um dinheiro que eu olho E falo assim Nossa, eu vou precisar desse dinheiro um dia É o dinheiro do tipo Cara Foda-se Pum É long take Gastei em droga E se não der, cara Pô, me ferrei Mas não foi um negócio que me acidentou Agora, vai querer ganhar dinheiro rápido Em Bitcoin Não sei o que Cara, esquece É mais uma coisa Que as pessoas tentam encontrar Um jeito de ganhar dinheiro rápido Bitcoin é um negócio incrível, né Porque O número de pessoas Na Bolsa É menor do que o número de pessoas Que investiram em Bitcoin Há quatro anos atrás Naquela Quando teve o boom, sabe Caralho Então, olha que incrível, cara Mais pessoas investiram em Bitcoin As pessoas vão lá no nível Very hard dos investimentos Que é você entender uma coisa Que nem Nem tá traduzida Na tua sociedade Como um todo Mas elas não tão indo Nas empresas Que elas mesmas são clientes Cada dia que passa E que eu não tô investindo em Bitcoin É que eu não invisto Não tem nada Eu penso que eu tô perdendo Uma oportunidade Todo mundo Toda vez que fala É tipo Comprar dólar E aí tu fica ali Caralho Vai subir, vai descer Vai subir, vai descer É que É que o meu sentimento é Compre e esquece Eu nem olho o valor Compre e esquece Eu nem olho o valor Tanto que tá num app gringo Comprado lá E cara Nem sei como que Assim, nem acesso a Sei lá quanto tempo Tu comprou há muito tempo Muito tempo Mas não sou aquele cara Que comprou a pizza Esquece Eu comprei depois de muito tempo Que eu poderia ter comprado Ou que eu namorava A questão Como me considero lento Mas pelo menos Eu não comprei o negócio tão caro É Então, cara Pra mim aquilo ali É um negócio de Cara, se funcionar Ótimo Eu tenho 1% naquilo Aquilo tem um potencial E pode se valorizar muito Pode Ao longo de 100 anos, né? Mas não tem Mas é a história do cara da pizza Entendeu? Que o cara pagou a pizza em bitcoin E etc, etc